Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você